Semana velha, mas a denúncia que a gente traz aqui é a mesma da semana passada. Acredite, se quiser, o festival de infrações de trânsito numa rua do bairro São Francisco em Belo Horizonte continua. Toda manhã a cena se repete, motoristas na contramão, em velocidade alta, sem fiscalização. É uma ultrapassagem proibida atrás da outra. Parece que aqui na rua Major Delfino é tudo liberado. Muitos motoristas ignoram as regras e fazem a farra. E ainda por cima são apressados. Alguns até ficam na fila, na faixa correta. Opa, nada disso. É só ver o sinal verde que logo escapam e seguem numa boa pela contramão. Aí bate aquela raiva no motorista que desce a rua e tem que ficar se espremendo por causa dos infratores. Tem gente que até para e fica assim, um de frente pro outro, pra ver se quem está errado desconfia. Este até volta, mas o desconfiômetro dura pouco. O veículo pega a faixa contrária e novamente vai embora. Na fila certinho, os apressadinhos, tudo na contramão aí. Quase causando acidente aí. Todo dia é isso aí. Muito perigoso, tanto para os carros que descem como para pedestres. Aí tira a carteira, aí faz isso aí que você está vendo aí. É problema, né? Além do risco de provocar acidente, essa sensação de que tudo pode, pode mexer no bolso também. Quem ultrapassa assim pela contramão na faixa contínua, comete uma infração gravíssima. São sete pontos na carteira. A multa é de R$ 957,70. Se o motorista for flagrado novamente em menos de um ano, o valor dobra. R$ 1.915,40. Só que para isso é preciso um detalhe básico. Fiscalização. Quase que duas, três vezes eu não vejo mais fiscalização aqui não. O respeito é zero. Major Delfino de Paula. A hora que esse sinal abre aqui, não morreu gente aqui hoje. Eu não sei porquê. Até hoje eu não sei porquê. Como eu disse, não é a primeira vez que a gente mostra não. Já fomos lá quatro vezes até hoje e não apareceu nenhum agente de trânsito. A BH Trans, a PM e a Guarda Municipal já tinham nos dito que fazem uma reunião semanal para discutir os problemas de trânsito. É hoje, daqui a pouquinho. Eles prometeram discutir a fiscalização na Rua Major Delfino. A gente espera que saia uma resposta ainda hoje. A gente espera que saia uma resposta ainda hoje. E aí É aí